Música Esse é o Tidinho É o mais brabo da p tops Esse é o Tidinho É o mais brabo da puta Que 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 t Que? 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 Consílio! Azadão de Cereca Mack, A novinha se amarra Azadão de Cereca Mack A novinha se amarra Ela tá no vale terrível, caralho, ela tá de lança Vai no avião, joga na geleca, então sei que tua balança Essa piranha do Paco Leão gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Essa novinha que tá na volanda, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volanda, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volanda, gosta de fazer orgia É o meu amigo É o meu amigo É o meu amigo